Foi brincar com a saudade E eu estacionei a minha Chegou no meu ouvido uma história de volta por cima Tô nem aí Se você superou eu também falei mas eu menti Sua volta por cima vai ser é por cima de mim É que a falta de você judia Tô nem aí Se você superou eu também falei mas eu menti Sua volta por cima vai ser é por cima de mim É que a falta de você judia Vim jogar um eu te amo na sua cara Sem vergonha na minha Fui brincar com a saudade ela levou a sério De perto era tenso e de longe agora parece que tá mais de perto Meu coração não foi nada esperto É que quando eu vejo suas fotos com suas amigas Você seguindo a sua vida Eu estacionei a minha E eu estacionei a minha Chegou no meu ouvido uma história de volta por cima Tô nem aí Se você superou eu também falei mas eu menti Se você superou eu também falei mas eu menti Sua volta por cima vai ser é por cima de mim É que a falta de você Oh, nem aí, se você superou, eu também falei, mas se eu menti Sua volta por cima vai ser, é por cima de mim É que a falta de você, judia, me jogaram Eu te amo na sua cara, sem vergonha na minha Eu te amo na minha